Olá, eu sou a Ethel Peternelli da Ike Dizzy Coach, sou coach de carreira e eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa sobre a questão profissional que ela está vivendo. Essa pessoa me relatou que ela está vivendo um ciclo repetitivo de demissões na vida profissional e ela é muito competente, ela é muito dedicada, ela é muito comprometida. Pois bem, ser comprometida, respeito, comprometimento, isso são valores. E nós matamos e morremos pelos nossos valores, é diferente. Para essa pessoa, ou se você está vivendo essa mesma situação de um ciclo repetitivo de demissões e mesmo assim você se considera uma pessoa comprometida, com responsabilidade, separe as coisas. Uma coisa é você estar defendendo os seus valores, a outra coisa é o seu legado. Qual é a sua missão de vida? O que você pretende deixar de legado nessa terra? Qual é a sua obra? Porque você precisa unir essas duas coisas. Muitas vezes a gente desconecta o nosso corpo da nossa espiritualidade. Talvez seja esse o caminho. Quando você fez a sua escolha profissional, você escolheu o cifrão ou você escolheu a emoção? Pense sobre isso. Porque se você escolheu o cifrão, pode ser muito provavelmente que você venha vivendo um ciclo vicioso e repetitivo de demissões, de insatisfação profissional. Parece que tem alguém que, onde eu trabalho, está me perseguindo. Porque quando eu fiz a minha escolha profissional pelo coração, pela emoção, eu não tenho problemas. Eu não tenho dificuldades. Eu tenho desafios. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu tenho desafios que eu quero vencê-los todos os dias. Cuidado, qual está sendo a sua escolha profissional? É pelo financeiro ou é pela emoção? Eu achei que eu tenho um ciclo. Então, eu olho cheio é um ciclo.